Avançar Avançar é o nosso sobrenome. Desistir, esta palavra não pode estar no nosso vocabulário. Vivemos em tempos difíceis, tempos em que Deus precisa de homens e de mulheres que sejam fortes, para que nenhuma barreira, nenhum obstáculo possa impedir o avanço da obra. Estamos recebendo uma vez mais aqui na nossa sede, IAG, em Capitólio, Minas Gerais, mais 30 mil unidades do livro A Grande Controvérsia. Só o Senhor é testemunha de quantos desafios enfrentamos para que cada livro chegue na mão daquele que vai ser contemplado. Mas nem mesmo o barro, a lama ou os entraves da natureza não nos impedirá de cumprir a nossa missão, de iluminar o mundo com um alto clamor, com o livro A Grande Controvérsia. Impacto alto e o clamor, cada vez mais perto de nós. Acabamos de receber aqui no IAG mais uma carga de livros, na verdade duas cargas, esse caminhão lotado e outro aqui do lado, com 30 mil unidades do livro A Grande Controvérsia, capas de outros materiais que produzimos na nossa própria gráfica, e também o livro Felicidade Plena, edição luxo. O Rafa vai deixar uma imagem para vocês daqui a pouco desse material que chegou. É sempre uma alegria, meus irmãos, ver como Deus tem operado e aberto os caminhos para o progresso da pregação do Evangelho. Vocês viram nas imagens iniciais, tivemos que usar o suporte hoje de dois tratores, porque tinham lugares que o solo estava muito úmido e o caminhão não poderia subir. Mas o Senhor conduziu todas as coisas e recebemos de maneira intacta mais essas duas cargas de livro. O nosso objetivo é, até janeiro, receber ainda mais 90 mil unidades. E o objetivo geral é, até final do ano, atingirmos a cota de meio milhão de unidades de grande conflito em preços e distribuídos nesses últimos anos. Então, se você ainda não adquiriu o seu exemplar, aproveite, porque até final do ano ele vai estar no preço de R$ 7,90. A partir de janeiro do ano que vem, o preço vai voltar para o preço normal de R$ 9,90. Ainda assim, é muito econômico. Mas se você quiser economizar R$ 2,00, entre em contato agora conosco. Aqui está o telefone de vendas. Continuem orando também pelo nosso projeto, porque o nosso objetivo é não parar de publicar este livro e vendê-lo a preços módicos como temos feito. No entanto, quando nos comprometemos a trabalhar com o livro A Grande Controvérsia, o inimigo não fica satisfeito. O inimigo começa a atuar. E certamente o desejo dele é que este trabalho termine em nada. Então pedimos que vocês possam reforçar as orações e estarem engajados conosco nesta missão. Porque juntos somos mais fortes. Deus nos deu uma missão. Juntos avançaremos! Deus nos dá um leitura. Legenda Adriana Zanotto